Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos aprender a não ensinar as nossas crianças a adoecer. Já, já eu vou explicar do que se trata, mas antes disso eu quero me lembrar e quero lembrar a você, que está prestigiando a audiência do nosso programa, que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Perguntas e respostas. Allan Kardec pergunta, e os Espíritos de Luz respondem, as questões mais intrincadas da civilização que perturbam o homem há milênios, por que não dizer, encontram respostas no livro dos Espíritos de Allan Kardec. É obra que é o fundamento do Espiritismo. E eu posso dizer, aliás, eu preciso dizer, que é leitura obrigatória para quem quer conhecer o Espiritismo em profundidade. Agora, nós precisamos mergulhar um pouquinho em maior profundidade do conhecimento para entender que nós estamos, eventualmente e quase sempre, ao invés de ajudar as nossas crianças a encontrar a saúde física e espiritual, nós estamos ensinando as nossas crianças a adoecer. Isso pode parecer chocante, mas é verdadeiro. E nós convidamos para o programa de hoje o autor deste livro que você está vendo aí agora, Não Ensine a Criança a Adoecer, do Dr. Américo Canhoto, que é médico homeopata, escritor, dirigente espírita e orador que está conosco no programa de hoje. Dr. Américo, é chocante. Nós estamos ensinando as crianças a adoecer? É, realmente nós somos malucos. Na nossa sociedade, por exemplo, saúde, que seria um bem, não tem valor nenhum para a pessoa alguma até que seja perdida. Aí passa a ter um valor máximo. Então, na realidade, quem tem valor é a doença. Assim, tanto ela tem valor que a criança aprende a ficar doente porque ela é premiada quando fica doente. Então, assim, todo o processo começa nos primeiros dias, meses e anos de vida. O comando no ser humano é total do subconsciente. Ele funciona como um scanner que absorve do meio ambiente e incorpora. Nas primeiras vezes que o bebê adoece, o subconsciente registra. Ficar doente não é muito bom. Dor, febre, a família atrapalhada. Mas depois, doencinha atrás de doencinha, cria-se um tremendo conflito. Mas peraí, ficar doente é uma delícia. Mas é muito bom. Tadinho do filhinho da mamãe, todo assim dodói. Não vai na escola. O pai chega em casa com um presentinho, não vai na escola. Os adultos até, eles falam com a criança com palavreado infantil. E isso vai seguindo ao longo da vida. A criança, ela é muito pronta e muito rápida. Ela faz uma gripe, uma pneumonia, uma amiralite, em três tempos usando esse jogo. Ah, o senhor está dizendo que espiritualmente nós podemos somatizar essas doenças no corpo físico? Claro, muito rápido. E a criança faz isso inconscientemente? É subconsciente. Eu trabalho com famílias, né? A situação anda um tanto quanto complicada. Chega uma mãe com uma criança doente e o outro filho não doente. Eu examino os dois, porque senão no outro dia o outro vai ficar doente. Mas não é porque ele contraiu alguma infecção, alguma virose, alguma coisa. É um processo que o subconsciente faz isso. E os pequenos de hoje são incríveis. Eles já falam claramente. Ah, eu também estou doente. O senhor também me examina? Meu Deus do céu. Porque também não querem na escola. Eles querem o privilégio. Ele já fala claramente que ele quer os mesmos privilégios que o irmão está recebendo por ter ficado doente. Mas isso não é de agora, né? É algo muito antigo. Até eu lembro quando eu era garoto. Agora já mudou um pouco. Ai do sujeito que fosse no hospital visitar o doente que não levasse uma guloseima. Ele era mal visto, né? Então você tinha que ser presenteado por ter ficado doente. Ao longo da vida de adulto, o processo vai ficando mais complexo e mais perigoso, né? Então todo dia morrem, né? E desencarnam milhares de pessoas no planeta todo usando esse joguinho. Tipo, o sujeito está se sentindo mal amado, trabalhando que nem um doido. A família só gasta para dar um puxão de orelha na família e falar, ó o que vocês estão fazendo comigo, a gente faz o infarto e morre. Mas o que a gente vai fazer com o doente? Eu estou doente. Ah, levanta daí, você não tem nada. Eu estou com 40 graus de febre. Isso não é nada, isso aí é comum. Como é que nós vamos tratar com as pessoas doentes? Doutor Américo, eu tenho que fazer uma homenagem aqui ao meu pai, se o senhor me permite. Eu ouvi o senhor e essa cena me veio, assim, com muita força na mente. Eu devia ter uns seis anos de idade, provavelmente até uns sete, e um dia eu senti um aperto no coração e aquilo foi para mim, eu estou, problema do coração, que eu ouvia muito a família dizer isso. Nós tínhamos muitas pessoas que desencarnavam na família por problemas do coração. Eu me dirigi ao meu pai, como se fosse um achado, e disse, pai, eu estou com dor no coração. E eu esperando do meu pai, o carinho, a atenção, ele olhou bem para mim e disse assim, meu filho, isso não é nada, são gases. Eu me senti tão ofendido naquele dia. Nunca mais relatei nenhum sintoma para o meu pai. Que Deus o tenha por essa lição de vida. É, até você tocou num ponto importante. O adulto nunca deve ficar perguntando para a criança o que ela está sentindo. Você tem que esperar que ela se queixe. Ah, para não criar o sintoma. Sim, senão você exacerba o processo. Isso. Até a doença mais aprendida, uma das mais comuns, é a cefaleia, é a dor de cabeça, porque é uma rota de fuga que o ser humano usa direto. Quando você está afim de fazer alguma coisa, você arruma uma dor de cabeça. E ela é materializada. Então, tudo que o subconsciente cria no intuito de tirar proveito daquilo, depois se materializa. Então, se torna uma coisa real. Até na criança, o adulto sempre devia usar o chamado placebo. Então, a criança se queixou de uma dor, por exemplo, aí você dá o placebo, que pode ser uma vitamina, qualquer coisa. Se a criança parar de se queixar, é porque ela estava utilizando esse mecanismo. Se ela continuar se queixando, é porque realmente era a dor e o processo tem que ser... Eu entendi. A gente não pode também minimizar. Não, claro que não. É preciso o bom senso. Sim. Evidente que sim. E esse mecanismo, ele vai além, assim, no adulto. Por exemplo, a gente pode garantir, muita gente vai se ofender, mas pode garantir que a maioria dos doentes não se curam porque não querem. Meu Deus do céu, isso é chocante. É. Mas a gente tem que explicar. O consciente quer a cura. É porque é uma coisa desagradável a doença. Mas o subconsciente tem muito medo de perder todas as regalias que a doença traz. E, sendo muito bonzinho, muito caridoso, a maioria de nós, o consciente não está no poder nem meia hora das 24 horas do dia. Quem tem o comando é o subconsciente. Isso vale também, dá para fazer um link com o problema do sobrepeso. Nossa, engordei, tem que fazer uma dieta, tem que fazer exercício. Quem está pontuando isso é o consciente. O subconsciente. Mas o subconsciente adora comer, foi treinado para comer, você sente prazer em comer. Quem vai ganhar a briga? O subconsciente. Mas isso é goleada, doutor. É goleada. Na atividade física, a mesma coisa. Eu canso de pegar no meu trabalho alguém que foi, de certa forma, pressionado para fazer exercício. Aí o subconsciente dá um jeito de machucar o joelho, de ter um problema de coluna, né? E aí o sujeito não pode praticar atividade física. Programa Consciência Espírita, conversando com o doutor Américo Canhoto, médico da família, médico homeopata, dirigente espírita, autor desse belíssimo livro que eu recomendo. Não ensine a criança a adoecer, da editora EBM de Santo André, São Paulo. Doutor Américo Canhoto continua conosco. Ele está fazendo algumas revelações aqui, chocantes e polêmicas, mas alicerçado na ciência médica. Eu volto daqui a pouquinho para ajudar você a não ensinar o seu filho a adoecer. Até já.